A justiça eleitoral tornou inelegível o governador do Tocantins, Mauro Carlesse. Ele é acusado de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2020. Além dele, a justiça também tornou inelegíveis e caçou os mandatos da prefeita da cidade de Gurupi, Josiane Braga Nunes, e do vice, Gleitson Nato Pereira. De acordo com a ação, Mauro teria usado recursos públicos e a estrutura do governo para favorecer os candidatos Josiane e Gleitson na campanha eleitoral. No mês passado, o Superior Tribunal de Justiça já havia determinado o afastamento do governador do cargo por seis meses, por supostos crimes no âmbito da saúde e da segurança pública. Em nota, a defesa de Mauro Carlesse disse que as denúncias usadas na sentença já haviam sido desconsideradas pelo Ministério Público Eleitoral, em virtude da fragilidade do conjunto de provas, e informou que será apresentado um recurso para recorrer da decisão. Também em nota, Josiane e Gleitson disseram que receberam a decisão com serenidade e que medidas judiciais estão sendo providenciadas. Legenda Adriana Zanotto